Saiu na surdina! Glorioso mira-goleiro que é um dos destaques do Brasileirão para reforçar a equipe em 2024. Veja essa! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para saber de tudo o que acontece no fogão em primeira mão. No Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, desde 2006, nunca um vice-campeão superou os 74 pontos. Ou seja, na teoria, 75 pontos é um número mágico para a conquista do título. Com um larga vantagem na liderança, o Botafogo precisa de um aproveitamento de 55,5% até o fim do Brasileirão para alcançar essa marca. Para chegar a esse número, o Botafogo precisaria de um aproveitamento abaixo do seu atual, que é de 70%. Com 55 pontos, a equipe comandada por Lúcio Flávio terá que conquistar pelo menos 22 36 pontos em disputa até o fim da competição, o que significa 55% da pontuação nos 12 jogos que faltam. O aproveitamento de 55% nos resultados corresponde ao desempenho de um clube no grupo dos seis primeiros colocados. Quinto na tabela, o Flamengo tem 56%, seguido pelo Fortaleza, sexto, com 53%. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado. Continuando. O Botafogo está de olho em algumas contratações pontuais para a próxima temporada, e uma das posições em destaque é o gol. Esse goleiro já vem chamando a atenção da cúpula do Botafogo nos últimos tempos. O nome que está na mira de John Testor e sua equipe é o talentoso goleiro Bento, atualmente no Atlético Paranaense. O jogador tem se destacado com suas impressionantes performances em campo, chamando a atenção de diversos oleiros. Embora as conversas ainda não tenham sido oficialmente iniciadas, fontes confiáveis indicam que o Botafogo está se preparando para apresentar uma proposta ao goleiro nas próximas semanas. No entanto, não será uma tarefa fácil tirar Bento do clube paranaense, já que ele é um dos grandes destaques da equipe e está altamente valorizado. Ficamos na expectativa para ver como essa negociação vai se desenrolar ao longo das próximas semanas. Vamos continuar acompanhando de perto cada movimento do glorioso nesse mercado de transferências agitado. E aí torcedor, o que acha do nome de Bento para reforçar o alvinegro carioca? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.